Brasil Artesanal é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que tem por objetivo valorizar os pequenos e médios produtores rurais com foco na profissionalização e na agregação de valores aos produtos. A iniciativa já está no quarto ano e já premiou produtores de chocolate, queijo, salame, cachaça, azeites e vinhos. Para falar sobre o prêmio, está comigo ao vivo aqui no estúdio a Fernanda Regina, que é assessora técnica da CNA. Muito obrigado por estar aqui ao vivo e vendo esse prato gostoso. Já comeu a Maria Isabel? Já comi, adoro a Maria Isabel. Sempre que vou ao Piauí, quero comer a Maria Isabel. E a gente vê, né, Valterna, a diversidade desse Brasil, a importância desses produtores pelo Brasil afora. E a importância de vocês incentivarem, por meio desse concurso para o país inteiro, os produtores artesanais. Eu citei aí, são vários concursos que aconteceram ano passado, não é? Isso, esse ano a gente começa na nossa oitava edição, então é um programa que foi criado em 2018. Como você bem falou, é um programa criado para valorizar, trazer alternativas, soluções para o pequeno e médio produtor brasileiro. E quando a gente fala dos concursos, os concursos têm uma grande visibilidade dentro da CNA e dentro do Brasil inteiro. Mas ele é uma pontinha do que é o programa. O programa tem cinco eixos de atuação, na qual nós trabalhamos regulamentação, linhas de crédito, capacitação, assistência técnica. E tem um eixo que nós chamamos de comercialização e marketing. E dentro desse eixo, nós trabalhamos os prêmios CNA Brasil Artesanal. E para esse ano, nós temos aí cassés. O dia de café já abriu a inscrição, né? Não, a gente está trabalhando o regulamento técnico. Assim que passar o carnaval, a gente já vai lançar o edital. É o primeiro desse ano? É o primeiro desse ano. Depois? Depois nós teremos os meios brasileiros e depois cervejas artesanais. Porque o ano passado teve vinho, teve... Teve charcutaria. Charcutaria. É o melhor salame brasileiro. Depois nós entramos como o melhor azeite brasileiro. E para fechar o ano, nós fechamos com chave de ouro os melhores vinhos e espumantes brasileiros. Essa da cervejaria é interessante, né? Porque tem muitas cervejarias artesanais. E parece que no sul do Brasil são mais de centenas, né? São, são centenas, mas a gente faz até uma ressalva aqui, Valteno, que para participar do concurso da CNA, principalmente bebidas, produtos de origem animal, esses produtos precisam ter o registro pela inspeção sanitária, porque é uma das exigências nossas para participar dos nossos concursos. É artesanal, mas aí o produtor já tem que estar alinhado, já tem que estar com certificado, vistorias, Anvisa, todas essas coisas necessárias. Todas essas coisas legalizadas certinho para poder participar do nosso concurso. E é importante isso para formar a renda do produtor rural? É importante, né, Valteno? Porque a gente entende que esse produtor, uma vez que ele é legalizado, esse produto registrado, ele pode vender de uma forma legal esse produto em todo o território nacional. Um caso que você vai falar daqui a pouco, amanhã é dia internacional do queijo, o selo arte, né, é um selo que veio para ficar, agregar valor aos produtos artesanais brasileiros. E esse produtor, uma vez que ele tem um serviço de inspeção municipal, estadual, e ele adquire esse selo arte, ele pode comercializar esse queijo em todo o território brasileiro. E a gente viu muito isso. Quando a gente trabalhou o concurso em 2022, o melhor queijo brasileiro, muitos produtores que nem tinham selo arte, despertou essa curiosidade, essa necessidade, até porque o queijo ficou conhecido nacionalmente no Brasil inteiro e eles foram atrás desse selo arte, né, a gente tem um case de sucesso, é um produtor que ficou em segundo lugar numa categoria nossa e hoje ele tem 16 selos artes. Então, todos os queijos produzidos pela Queijaria Almeida Guimarães de Itaiandu têm selo arte. Pois é, Fernanda, eu fico muito feliz, eu ia abordar sim essa questão que amanhã é o Dia Internacional do Queijo, a gente está vendo imagens de queijo e a gente sabe a importância que tem o Senar nesse processo de formação de mão de obra e de formação tecnológica para o homem do campo. Lá em Minas Gerais demorou um tempo até que os produtores conseguissem passar pelos processos de seleção, de aprimoramento e o queijo brasileiro, esse queijo Minas artesanal chegou a ganhar concursos na França. Isso aí. Essa semana mesmo o queijo mineiro foi premiado na França novamente, né, a gente tem muitos casos de sucesso desses produtos brasileiros, não só queijos como os vinhos, azeites. Nós temos um ganhador de concurso de azeite que ele foi premiado só 89 vezes, uma produção recente de 2017, né, veio fazer parte do concurso da CNA, ganhou esse prêmio conosco. Então, a gente vê a visibilidade que esse programa traz para esses produtos e é interessante, voltando a gente ressaltar aqui, que a gente agora entra com o concurso de café, tem uma particularidade o concurso da CNA que é muito interessante. Nós temos três etapas que nós realizamos esse concurso. É a etapa do júri técnico, né, que vem especialistas do Brasil inteiro, pessoas renomadas, que entendem daquele produto que a gente está executando naquele momento, né, o concurso, eles fazem uma seleção, separam os melhores, cinco melhores de cada categoria que a gente está trabalhando e a gente leva esse produto ao conhecimento do público. Quem vai escolher esse melhor produto e vai votar é o público brasileiro. E a gente observa nesses anos de concurso que a gente está realizando, nessa nona edição, a visibilidade que a CNA hoje com esse programa, com essa ação, essa premiação traz para os produtos e produtores brasileiros. Uma questão que eu queria perguntar para você é o caso do café, que vai ser o primeiro desse ano. A gente está vendo a situação climática no Brasil, que está muito difícil para todo mundo, né? Então, isso também chama muito a atenção para a realidade de cada região, porque não é só participar do concurso, certamente tem um ciclo de debates e eu queria te perguntar também, tem o júri técnico, mas tem o povo também que faz parte, né, o júri popular, né, desses, todos esses concursos têm um júri popular? Todos os prêmios, nós temos essa característica, né, de ter etapa do júri técnico, depois vai para a etapa do júri popular e tem avaliação também da história desse produtor. E no caso agora desse concurso de café, que a gente está já na fase de fechamento do regulamento, Valteno, a gente quer valorizar o produtor verticalizado. Então, a gente está estudando uma maneira de colocar no regulamento, é uma bonificação, uma pontuação talvez de 10% para aquele produtor que ele produz o café, ele torre o café e ele comercializa o processo, ou o café, porque a gente quer incentivar esse produtor que é totalmente verticalizado. Agora, vamos informar para quem não está nos assistindo, no caso, ainda vai ser aberto ainda, o edital vai ser publicado, como é que faz para participar, Fernanda? Então, a gente vai, assim que o carnaval passar, a gente vai abrir as inscrições, a gente vai fazer várias matérias nas redes sociais e divulgar ao máximo em todos os nossos veículos de comunicação para essa informação chegar no produtor. É muito importante que ele leia esse regulamento técnico, tem muitas particularidades para que ele possa participar desse concurso. Ele faz essa inscrição, ele faz uma declaração de produção, a gente vai trabalhar com duas categorias, o café arábica e o canéfora, então ele pode participar das duas categorias e faz a inscrição, vai enviar as amostras para a sede da CNA, a gente vai fazer essa, vai receber esses especialistas aqui na sede, a gente ainda está verificando as possíveis datas, mas no edital já vai ter todas as datas definidas. Uma vez avaliado esses cafés, a gente vai ter os cinco finalistas de cada categoria e aí já dou spoiler aí que a gente já está vendo o local que vai ser feito o júri popular, que esses cinco finalistas de cada categoria serão preparados esses cafés ou a gente vai fazer no Mercadão em Belo Horizonte ou no Mercadão de São Paulo, a gente está vendo provavelmente de... é um spoiler, tá? de Belo Horizonte, aí o júri popular, as pessoas que vão estar ali, a gente busca democratizar o máximo possível essa etapa, vão degustar esses cafés, vão utilizar a escaledônica, que é um teste de aceitação desse café, que vai de 1 a 9, desde o desgostei muito a gostei muito, ela vai avaliar, tomar, degustar, votar e aí a gente vai compor essa nota e simultaneamente a isso, a nossa equipe multidisciplinar do sistema CNA, Instituto CNA e Senar, vai estar avaliando as histórias desses produtores e eu já faço uma ressalva, você que é produtor e vai se inscrever, ó, tira um tempinho para contar a sua história, ela é muito importante para a gente também e aí a gente compõe a nota e vai ter um evento de premiação e você, produtor, vai estar lá conosco. Muito bem, muito obrigado, conversei aqui com a Fernanda Regina, assessora técnica da CNA, falando dos concursos que vão acontecer ao longo desse ano. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Bons cafés, mês e o que mais? Cerveja artesanal. Cerveja artesanal. Gente, olha só, o Agrotard fica por aqui.